Olá, quero te fazer um convite. No próximo final de semana, dias 23 e 25, teremos momentos especiais na vida da nossa igreja. Na sexta-feira, dia 23, 19 horas e 30 minutos, no nosso culto de oração, estaremos dando continuidade à série Aprendendo a Confiar. E na ocasião estaremos falando sobre Jabez, uma fé que desafia seus limites. No domingo, dia 25, pela manhã, às 10h30, nós estaremos dando continuidade à série Igreja. Como devemos viver igreja? E concluindo o final de semana, no domingo à noite, às 18h30, estaremos falando mais uma vez sobre a série Vida Vitoriosa e o tema é Vencendo a Culpa. Quero te convidar a estar conosco. Quero te convidar a convidar outros para juntos celebrarmos o amor de Deus. E não deixe de orar para que, de modo sobrenatural, o poder de Deus se manifeste no nosso meio e vidas sejam transformadas, impactadas, edificadas pela proclamação do Evangelho. Até lá e que Deus te abençoe.